Olá, sou Thaís Fernanda da Silva, sou autora desse presente trabalho. Eu sou aluna da Universidade de Pernambuco e estacionista do projeto PROSA. Esse trabalho foi criado por mim e por esses autores apresentados neste presente slide. O PROSA é um programa de sensibilização ambiental. O trabalho tem como título PROSA na campanha Júlio Sem Páscoa. O Júlio Sem Páscoa é um mês que foi destinado para a conscientização do uso do páscoa que originou como uma campanha na Austrália em 2011, onde tem como objetivo ter esse mês exclusivo para a redução do uso do páscoa. Estima-se que, de acordo com a fundação Ellen, que em 2050 haverá mais páscoa do que peixes no mar. Com isso, o PROSA juntou a essa campanha para desenvolver atividades visando o uso sustentável através das redes sociais do projeto. Com isso, tem como objetivo trazer um levantamento de dados produzidos pelo projeto de forma online, somando com as reportagens sobre a campanha Júlio Sem Páscoa no ano 2020 e 2021 nas redes sociais, mais as atividades das escolas parceiras em 2021. Com isso, houve a realização da produção de cartas informativas, mais repostos de publicação voltados para o Júlio Sem Páscoa, nas redes sociais do PROSA, como o Facebook e o Instagram. Ao lado direito, estão presentes os cartas que foram produzidos, junto com os alunos e a coordenação do projeto, sobre essa temática. Com isso, esses cartas também foram utilizados como materiais paradidáticos para as escolas parceiras do PROSA, como as escolas Municipal Prefeito Amaro e a Escola Municipal Nova Santana, localizadas no estado de Pernambuco. Esses materiais, desses cartas, foram constituídos por 10 cartas e o levantamento de interações nas redes sociais, como curtidas, comentários e compartilhamentos. Os conteúdos abordados nesses cartas foram os impactos ambientais do plástico, os diversos ambientes e os seres vivos, as medidas de redução da poluição desses resíduos plásticos e exemplos de mudanças de hábitos que podemos adquirir para a melhor utilização. Com isso, teve somado as escolas parceiras, que foi com 25 professores e alcançando mais de 750 estudantes. Com a produção desses cartas, foram realizadas leituras, rodas de conversas e estudos sobre plásticos. E, por causa dessa campanha, os alunos fizeram a produção de textos sobre a importância da conselhização ambiental. O PROSA, que é um projeto de sensibilização ambiental, por causa desse período atípico que estamos vivendo por causa da pandemia do Covid-19, utilizou desse momento da pandemia para se adaptar a essa nova realidade e utilizando as suas redes sociais como a principal forma de comunicação com o público, dando continuidade ao trabalho que é de disseminar informações de educação ambiental de formas relevantes e, assim, sensibilizando a população de temas tão importantes. Com isso, aqui estamos nossos meios de contato e nossas redes sociais e, com isso, finalizamos a apresentação e agradecemos a oportunidade.